Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vocês me pediram muito nos comentários dos vídeos anteriores para me mostrar como que é aqui na comunidade de Agrovila e hoje vou mostrar para vocês. Vou mostrar um pouquinho das ruas, das casas e espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo que você achou do vídeo. Vamos lá! E é assim a frente da comunidade. Como vocês podem ver, tem uma casa flutuante na frente e a canoa de alguns moradores. Eu sempre me refiro aqui como Comunidade Agrovila, mas na verdade o nome é Comunidade Agrícola Amazonino Mente, fundada em 10 de abril de 1994, mas todo mundo conhece por Agrovila. Aqui uma imagem do rio e da mata ao redor da comunidade. Como vocês podem ver, é floresta a perder de vista. E para chegar até as primeiras casas da comunidade, tem que andar de onde fica as canoas até essa parte onde tem areia. E vocês devem se perguntar, Tati, tem tanta terra perto da água, por que vocês não constroem a casa de vocês mais perto do rio? E gente, na época da seca, tudo isso aqui fica para fora d'água, mas na época da cheia, isso aqui tudo fica alagado. E se construir a casa muito perto do rio, fica igual a essa aqui, que ela foi construída muito perto do rio e na época da cheia, a água fica na metade dessa casa e não tem condições de ninguém morar aí. É isso, acho que deu para entender, né? E entrando aqui na comunidade, vemos essas setas que indicam onde fica o que aqui. E aqui fica o museu. Sim, meu povo, temos um museu. Aqui fica algumas cerâmicas, pedras de índios e outros artefatos que foram encontrados na região. Como vocês podem ver, o chão da comunidade é só areia. E essa aqui é a escola, a única escola que temos aqui. E aqui fica o posto de saúde, onde os curumins e os seus pais tomam vacina. E também fica a sede, onde acontecem as reuniões da comunidade. Há agora uma imagem de cima do local. Essa daí é a escola, eu amo o formato da escola, é bem diferente. E logo do lado da escola é o posto de saúde, aí onde tem essa caixa d'água. E do lado do posto de saúde é a sede, onde acontecem as reuniões da comunidade. E na frente do posto e da sede, tem um campo de futebol, onde o pessoal da comunidade vai aí bater uma bolinha à tarde. Oi, Carminha Frufru. Onde você estava, mamãe? Estava ali. Tomando banho? Não, acho que não foi ainda não, só depois. Na comunidade, tem algumas casas de alvenaria, mas a maioria das casas são de madeira. E essa aqui é a rua da casa da minha mãe. Essa daí é a minha mãe, ela já apareceu em outro vídeo. E eu também já mostrei a casa em outro vídeo. Essas duas crianças brincando aí na frente é a minha filha de amarelo e a minha irmãzinha de rosa. E elas estão indo pra casa. E essa aqui é a casa dos meus sogros. Essa é a casa deles. Pessoal, ainda não temos a nossa própria casa. Então a gente está na casa dos meus sogros. Às vezes também ficamos na casa da minha mãe. E estamos tentando conseguir a nossa própria casinha. E como vocês podem ver, as ruas são todas de areia. E quem gosta mesmo são as crianças, não é mesmo? A minha irmã e minha filha adoram brincar na areia. Isso aqui pra elas é o paraíso. Agora eu vou mostrar porque eu dou a comunidade ao todo por cima. E aí E aí E aí E aí E aí Depois de ter fumado a comunidade de cima pra vocês A Agatha e a Lawana A Agatha é minha filha e a Lawana é minha irmã Elas pediram muito Eu vim trazer elas pra tomar banho aqui no Rio Então eu resolvi trazer Eu tô com esse pedaço de pau aí cutucando a água Porque como a gente tá na época de encher os rios aqui no Amazonas Dá muita raia nesse período Já fiz o vídeo aqui mostrando a seca no Amazonas parte 1 e parte 2 Mas agora os rios estão começando a encher E nessa época também dá muita raia E todo cuidado é pouco, né? Se prevenir nunca é demais Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tentei mostrar aqui um pouquinho da comunidade Agrovila Que é um lugar maravilhoso Particularmente é meu lugar preferido aqui do Amazonas Espero que tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Curtir o vídeo E comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo Um beijo E até a próxima Oi gente, tudo bem? Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente